Super Toast by Instinct Eu sou a Patrícia Silva da Instinct e vou falar-lhe sobre uma inovação na produção de conteúdos e partilhar uma citação. Hot Toast Reimaginar a forma como se escrevem histórias, permitindo a qualquer pessoa colaborar no processo criativo de escrita de livros. Esta é a missão do The Writer's Room, um projeto web 3 desenvolvido pela Telelapse. Disponível em aplicação web, o The Writer's Room permite à comunidade de membros votar em perguntas colocadas pelos autores, ajudando assim a tomar decisões sobre a história. Em alternativa, podem ser eles próprios a sugerir opções de resposta. Há também a possibilidade de sugerir ideias sobre as quais gostariam de dar a sua opinião. Os membros da comunidade podem ainda licenciar os direitos de avatares em formato NFT para que se tornem personagens de um livro. Assim que estão concluídas, as obras são entregues aos membros em formato NFT e também uma cópia física. O primeiro livro do The Writer's Room está a ser escrito por Nils Ross, jornalista e autor de 10 bestsellers. O The Writer's Room funciona com um modelo de membership associado a 4 NFTs que podem ser compratos. Deixe também uma citação do jornalista e autor Nils Ross. Sem compromisso, não conseguirmos ir mais longe em nada, quer seja num relacionamento, num negócio ou num hobby. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt. Supertoast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.